E agora há pouco, pessoal, conversamos com a economista e analista de mercado, Leidiane Façanha, que nos falou um pouco sobre arrendamento, como anda o mercado, os preços praticados em diferentes atividades e em várias regiões e a variação dessa prática comum entre os produtores rurais. E vamos continuar tratando desse assunto agora com o nosso especialista em direito agrário, titular do quadro, advogado, professor universitário, Pedro Putini Mendes, ele que está doutorando nesse exato momento, ele vai ajudar o arrendador e o arrendatário a ter maior segurança jurídica na hora de fechar o contrato, ou antes, durante e depois do arrendamento. Como eu disse, o Pedro é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas também tem um escritório de advocacia lá em Floripa, em Santa Catarina, de onde fala conosco ao vivo. Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi, amigo. Obrigado, Maru, bom dia, saudações. Vamos lá, saudações, vamos ajudar a fazendeirada. Antes do arrendamento, o que devemos observar para fazer um bom contrato? Explica para a gente. Vamos lá, Maru, excelente a ideia da prosa de hoje. Ela é baseada em fatos reais, no fim de tudo, né? E os problemas surgem, a gente encontra soluções, tiramos as soluções aprendizadas, né? E uma boa oportunidade como essa, a gente compartilha as ideias. Então, por onde começar? Devemos começar personalizando esse contrato para a propriedade arrendada, né? E para a atividade que será desenvolvida dentro daquela propriedade. E dentro de um contexto regional ainda mais específico, né? Toda propriedade rural é igual, né? Toda atividade pecuária ou agrícola é igual. Então, os contratos também não. Bom, os contratos, eles falham por preguiça, por economia. Temos que escrever com clareza, temos que prever tudo que for possível, né? Então, eu disse, prever. Prever é a solução, né? Além disso, se a propriedade rural é arrendada em parte de uma fazenda, em hectares, foram determinadas as coordenadas dessa parte, por exemplo, né? As condições do solo, elas foram analisadas, foram anexadas no contrato por meio de uma cláusula, dizendo isso. Os giros do boi, né? Pelo país afora, aí acontecem com o mesmo tempo, né? Os plantios, colheitas, acontecem um, dois, três ciclos. De que plantios nós estamos falando, né? Quanto tempo vai durar esse contrato? Ele permite renovação, né? Que garantias ele tem? E se houver uma pandemia de Covid-19, né? Como ficam os pagamentos? Brincadeira, né? Mas é mais ou menos por aí que começa, viu, Maurão? Personalizando o contrato. Maravilha. Questões trabalhistas, tributárias, fundiárias, ambientais, tudo isso tem que ser debatido e tem que estar inserido dentro de um contrato, doutor Pedro? Sim, Maurão. Tem que prever o máximo de situações possíveis para que as responsabilidades sejam definidas, né? Quando a gente fala aí de questões trabalhistas, por exemplo, né? Se acontece uma fiscalização, um acidente de trabalho nessa propriedade rural que vai ser arrendada, quem vai responder por isso, né? De quem são esses funcionários? As questões tributárias, como que ficam as responsabilidades que incidem nesse tipo de contrato, essas relações, né? E as ambientais, então, nem se fala, né? Nunca foram tão evidentes as questões ambientais. Nós temos intimações de inquérito civil ambiental no Ministério Público chegando todos os dias. Não passa uma semana sem receber pelo menos uma ou duas ligações diferentes a essas situações, né? Então, as fiscalizações estão acontecendo por satélite, frequentemente confundindo limpeza de passagem suja com desmatamento, né? Ou seja, a supressão sem licença, convidando os produtores para assinar termos de ajustamento de conduta e aí estamos aqui nos empenhando, né? Em conversar com os engenheiros para consolidar o uso de algumas situações, evitar multas, evitar as ações. Então, tudo isso é importante que seja previsto num contrato de arrendamento para evitar a responsabilidade, às vezes, do arrendador que nem está na terra ali, ele está cedendo o uso da terra, como bem explicou a economista que me antecedeu aqui. Então, tudo isso tem que estar previsto ali no contrato, né, Mauro? Perfeito. Como que arrendador e arrendatário, eles se protegem diante do contrato, doutor Pedro? Bom, Mauro, vamos lá. Se proteger usando o contrato, a gente deve observar ali pelo menos três fatores principais, né? O primeiro deles são os riscos empresariais da atividade, né? O segundo fator são os riscos agrobiológicos dessa atividade, o que é muito peculiar do agronegócio, né? O professor rural também está sujeito a riscos agrobiológicos, né? E o terceiro é fazendo valer a autonomia da vontade dos contratantes, né? Isso é um contrato, é um acordo de vontade de duas partes, né? Que vão estabelecer qual a lei entre eles, né? A gente diz aqui entre os advogados que o contrato faz lei entre as partes, né? E é dessa forma que damos proteção aos interesses dos envolvidos nesse instrumento de vontade, né? O Estado, ele vai trazer algumas limitações, obviamente, né? Para proteger as partes, né? Que são as leis e no caso do contrato de rendamento, o Estatuto da Terra. Então, o Estatuto da Terra, Mauro, ele traz, assim, cláusulas obrigatórias, né? E nesse ponto, parece que é tão básico, mas tem muitos contratos que estão errando e não escrever nem as cláusulas obrigatórias, né? Como, por exemplo, os prazos, os preços, a preferência, as enfeitorias. Então, assim como o contrato de aluguel, também deve ser um contrato de arrendamento, né? É exigente nesse sentido, né? Eu vou citar uma outra situação interessante aqui também, as garantias, já que, como eu disse aqui, o produtor rural está sujeito a riscos agrobiológicos, né? Então, nós sugerimos que o produtor, o arrendador, o arrendatário, pense nas garantias desse contrato, né? Então, como se proteger numa situação, né? A gente está vendo agora as situações de mercado, as situações por uma questão pandêmica, né? Então, que tipo de garantias esse contrato tem? Ele tem um penhor, uma alienação fiduciária, enfim, afiança, sei lá, qualquer garantia, mas a gente precisa pensar nessas situações, né? Uma vez firmado o contrato entre arrendador e arrendatário, acontecendo alguma intempéria, como foi o caso da pandemia, no meio da safra, dá para modificar? É o tal da gestão de contratos? Aliás, esse tema você até tratou recentemente aqui no seu quadro, toda terça-feira, Direito Agrário, doutor Pedro. Então, Mauro, a gente consegue falar muitas vezes daquilo que está previsto no contrato, né? Eu disse isso aí, né? A gente está trazendo várias situações, mas você cita agora ali, algumas coisas que eu também falei sobre a pandemia, né? Aquilo que não está previsto, como que a gente resolve, né? Infelizmente, ninguém tem o poder de evidência, né? Para conseguir imaginar uma situação como a de hoje, mas a gente tem na legislação que algumas situações que solucionam esse tipo de problema, né? Quando acontece o chamado abuso de direito ou enriquecimento sem causa, o Código Civil fala que a liberdade de contratar tem que ser exercida nos limites da função do contrato e permite uma intervenção judicial quando acontece um evento inusitado que causa uma, nós chamamos de excessiva onerosidade para uma das partes, né? E também nós temos ali a famosa teoria da imprevisão que também acaba trazendo a solução. A ideia não é intervir num contrato como uma ação judicial, mas a ideia é reequilibrar esse contrato, por isso as renegociações são permitidas por lei, para que numa situação como essa, né? Que nós temos hoje, um fenômeno global, um fato notório que está prejudicando a parte, né? A gente possa renegociar, reequilibrar esse contrato e evitar que ele se rescinda. A ideia não é rescindir os contratos num evento como esse, né? Mas reequilibrar esse contrato. Entendi. Bom, a Leidiane, agora há pouco eu entrevistei ao vivo aqui, a analista economista, ela estava me dizendo lá, ela estava trazendo exemplos lá de, continua batendo naquela tecla de saca de soja, arroba de boi e parece que num dos quadros anteriores você fala que isso não é o correto, né? Explica para a gente de novo sobre essa questão, Pedro. Então, essa questão do valor do arrendamento em produtos é uma situação que traz, é o erro mais comum talvez dos contratos, porque o decreto regulamentar do Estatuto da Terra, que nós temos aqui duas leis principais quando a gente fala de arrendamento, que é o Estatuto do Estatuto da Terra e o seu decreto, 59566 de 76. E esse decreto, ele fala assim, que a fixação do valor do arrendamento tem que ser em quantia certa a ser pago em dinheiro ou o seu equivalente em frutos ou produtos. Então, a fixação tem que ser em quantia certa. Mas por que isso? Porque no momento que você tem uma dívida, uma inadimplência, se você não tiver um valor certo, você não tem liquidez para executar essa situação. Você não vai conseguir executar, você vai ter que fazer uma ação de liquidação desse contrato, né? Para que daí depois você tenha o valor atribuído e consiga cobrar o valor e fazer a ação de despejo, enfim. Então, é uma questão de liquidez, né? É uma questão de formalização no processo ali, né? Então, é por isso que é importante. Você coloca um valor determinado, o valor desse contrato é 500 mil reais a ser pago em sacas, aí você faz a escalonação, escalona a saca e os períodos de pagamento. E com isso você já tem o reajuste do valor. Mas tem que ser valor em espécie, né? Pelo menos só que tem que ser valor do contrato. Valor do contrato, tá. E a forma de pagamento será... Ah, entendi, entendi. Olha, detalhezinho que se você errar aí, pessoal, a varca pode ir para o brejo. Existe outra... Vamos supor que o arrendatário também, o doutor Pedro, ele foi despejado, ele não cumpriu o contrato, foi despejado. Existe alguma... Eu já ouvi o senhor falar em tal de denúncia vazia, o senhor já comentou também sobre sinceridade na notificação. São algumas curiosidades previstas em lei, né? Sim, situações bem interessantes e que também são erros muito comuns, né? Como eu disse, o padre de hoje aqui, a nossa entrevista é baseada em fatos de reais, né, Mauro? E a denúncia vazia, ela é nada menos do que um outro ponto de desatenção do arrendador quando ele vai exercer seus direitos, né? E, frequentemente, quando nós representamos o arrendatário, nós vemos notificações que o arrendador faz pelos correios, quando ele não faz pelos cartórios, né? Apresentando superficialmente uma proposta, né? Uma nova proposta de outra pessoa que quer arrendar e não identifica essa nova proposta, né? E por isso que essa notificação, ela é considerada vazia, né? Ou seja, ela não preenche os inquisitos legais. Então, o decreto lá do Estatuto da Terra, ele exige que as notificações de desistência ou de novas propostas, elas têm que ser feitas no cartório, né? E, principalmente, essas notificações de novas propostas, elas têm que ser instruídas, né? Por isso que elas não ficam vazias. Então, se você tem um novo arrendatário ali, você tem que avisar o seu atual arrendatário com a assinatura desse pretenso novo arrendatário e com a proposta que ele está fazendo, né? Isso pra denúncia vazia, né? Pra que não seja considerada a denúncia vazia. E a sinceridade, né? Esse quadro foi interessante também, porque quando a sinceridade parece que ela é uma característica, né? Da relação ao contrato atual, mas ela está ali na lei. Antigamente se fazia no fio do bigode, mas hoje em dia tem que estar exigindo isso por lei, né? A sinceridade. O arrendador, às vezes, ele quer retomar pro seu uso e aquele contrato tem ali uma cláusula de renovação automática, né? Falando assim, ah, se não falar nada, o contrato vai ser automaticamente renovado. Então, você tem que avisar o arrendatário, falar, eu vou usar a terra, eu quero de volta, mas esse aviso tem que ser sincero. Não adianta pegar essa situação e depois colocar um novo arrendatário. Então, o arrendador pode responder por perdas e danos, pode acabar tendo que responder por um novo período contrato com o álcool, que o arrendatário deixou de usar. E por isso, ele tem que ser sincero, né? Interessante essa situação, né? Pois é. Doutor Pedro, última pergunta, vai ser uma pergunta dupla. Primeiro, uma satisfação que a gente tem que dar pro Roberto Moreira de Mandaguari, Paraná. Ele está dizendo que tem um grupo de fora que está atuando no setor sucroalcoleiro no Estado, entrou com um pedido de recuperação judicial, está cortando a cana, produzindo açúcar e álcool, está exportando, não está pagando o contrato de arrendamento e parceria, os produtores estão sem receber e não conseguem rescindir o contrato. A situação está feia no Paraná. O que o senhor recomenda para o Roberto? E a minha pergunta, mais uma outra pergunta, como a gente dá um ponto final correto num contrato de arrendamento? Por favor, doutor Pedro. Vamos lá, Moreira. Uma situação complicada, já não é a primeira vez que a gente ouve falar de empresas que entram em recuperação judicial pelas cidades do Brasil afora. O interessante é, primeiro, antes de buscar as vias judiciais, que nem sempre são tão rápidas quanto as vias judiciais, é que esse grupo de produtores que acaba arrendando suas terras para uma usina, para uma empresa que está em recuperação judicial, se mobilize para buscar essa empresa e tentar receber de maneira extrajudicial esses valores. senão acabar tendo que procurar o processo da recuperação judicial, onde está normalmente no endereço da empresa, e habilitar o seu crédito. Vocês vão ter que entrar com uma ação de habilitação do seu crédito e receber isso dentro de uma ordem de credores e que isso, imaginamos que vai ser um trabalho danado. Demora porque, eu sei, a primeira coisa é trabalhista, se eu não me engano, né? Depois passa tributário, o governo quer receber o dele, por último é quirografário, por último... é complicado a situação. Eu sei mais ou menos... Eu entendo um pouco desse trem aí. Parecer jurídico do Mauro, o Mauro Sérgio Eterga está correto. Então, tem um outro caboclo aqui perguntando se a questão ambiental, rapidamente, já estourou o nosso tempo, doutor. A questão ambiental, o problema ambiental, de quem é a responsabilidade? É arrendador ou arrendatário? Mauro, aí nós temos que separar o problema ambiental, né? Separar... porque nós temos três tipos de responsabilidade, né? Aquela da multa, a responsabilidade criminal e a responsabilidade de reparar um dano, de recuperar uma área. A responsabilidade de recuperar uma área danificada, ela independe de quem tenha causado isso, né? É uma responsabilidade ambiental que está prevista no Código Florestal, na Constituição Federal. Agora, quando a gente fala de multa ou de crime, aí depende de quem cometeu, né? Quem cometeu essa infração é que deverá responder por isso. Mas o contrato tem uma função muito importante nisso, porque se no contrato você fala, ok, se acontecer qualquer infração independente de quem cometeu, no nosso contrato que responde quem está na porta da terra ou arrendatário, isso já é um bom começo. Então, acaba definindo esse tipo de relação. Perfeito. Na verdade, o melhor é procurar também um escritório especializado, né? Como é o caso do escritório de vocês, tem tantos escritórios especializados nesse tipo de situação agrária no Brasil. Do Pedro tem em Campo Grande, tem em Floripa também, pessoal. Enfim, eu queria te agradecer. O ponto final tem que ser feito no cartório, né? Desse arrendamento. Não, vamos lá, amor. Um ponto final, eu acredito que seriam duas orientações bem rapidinho. A primeira delas é liquidar o contrato, é liquidar as tendências, você verificar se tem valores a receber, ou se tem benfeitorias a indenizar, isso é muito importante, nós já falamos em outro quadro aqui, que alguns tipos de benfeitoria tem que ser indenizados ao arrendatário, senão o arrendatário pode ficar na terra. Então, é importante fazer a liquidação desse contrato e também verificar se tem alguma coisa para indenizar e também verificar aquelas cláusulas, que é a segunda orientação, né? Do prazo do contrato, né? Que determina ali as condições de resolução, se tem a renovação automática, se não tem, se o contrato se encerra com o fim deste prazo. Então, os textos precisam ser escritos com clareza para que no fim dessa relação seja verificada as condições de resolução desse contrato, né? Maravilha! Aula, viu? Aula gratuita para todo o Brasil sobre arrendamento, viu, pessoal? Mais detalhes, é claro, é só entrar em contato com um grande especialista mais próximo de você, o Pedro Tatua no Brasil inteiro. Pedrão, um abraço, meu irmão! Está estudando bastante aí em Floripa, né? Com certeza, Maurão. Então vai lá. Um abraço, querido. Obrigado mais uma vez. Forte abraço. E na próxima terça-feira tem mais um quadro Direito Agrário, comandante é ele, tá bom? Forte abraço, Pedro. Obrigado, até mais. Forte abraço.